Como é que é a malta do aço? Hoje vamos aqui abordar um ROTALK e vamos ter aqui mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado, hoje ele não é o meu convidado, eu sou o convidado dele, que ele, como é que vou a boleia, como é que vou a boleia, então, é o lugar do morro, estamos a sossegar, então, o ROTALK desta semana quem ganhou foi o rapaz com o nick Hard Cut Speed, ah Hard Cut, é um Hard Cut Speed, é do aço o gajo, e ele ganhou, até consegui ir a ler e tudo, espetáculo, com 137 likes este comentário, e ele diz, visto que já não és nenhum miúdo, neste caso somos os dois, nestas andanças, qual é a tua opinião de como se encontra o nosso mundo do aço em Portugal, falando dos apertos da lei e da moda dos carros a diesel que têm explodido com a malta mais jovem? Ora, começamos primeiro pelos apertos da lei, o que é que tu achas, amigo Gil? Isto cada vez anda mais controlado, mas anda um bocado abusivo. Eu também acho que sim. Antigamente a gente também era controlados. Não, antigamente era um... E havia mais aço do que o que há agora. Dez vezes mais. Dez vezes mais, portanto, por causa do street racing não é, porque cada vez há menos. Antigamente havia mais e era menos fiscalizado. Mas era um bocado balda, antigamente. Pronto, antigamente era mesmo hardcore e não tinhas tanta fiscalização. Havia, mas era muito. Há muito pouco, pronto, já de vez em... Ah, mais organizado, menos enchentes, há menos enchentes. Sim, menos enchentes, mas é... Eu lembro-te da gente ir para a Vasco e não tínhamos lugar na bomba. Não, pronto, era de um lado e do outro. Era de um lado e do outro, portanto, era muito... Ah, isso era de um lado e do outro, era muito mais. O Monsanto, Monsanto, na retominha, subiu a retominha para aquilo. Era muito mais hardcore e não havia metade da fiscalização cá agora, portanto, parece mais caça à multa e ao dinheiro do que propriamente à fiscalização dos carros aí sim, digo eu. Agora, qualquer... vê que o carro está um bocadinho... Qualquer coisa, dá a inspeção B, qualquer coisa. Qualquer coisa é logo a inspeção B. Pois é... E pôs as multas, não te livras de 500, 750 paus é a brincar. A inspeção B não te livras de 1000 paus e fora o trabalho tudo vai dar. Exatamente, levas 500, 700 paus e multas, inspeção B é mais 100 e tal paus, desmontar e montar coisas... Pois depende, não é? Pois depende, não é? O que tiveres, qual for a B. Portanto... E se há cenas, não tem lógico, por exemplo, o LED, meteres uma luz mais forte, com mais visibilidade... Pá, poderá dar o caso de encandear. Há as coisas que eles alegam, têm sempre lógica. Sim, mas... Mas, o que a gente poderia era ter, como em Inglaterra, como em Espanha, como na Suíça, compraste, pagaste o IVA, tens um sítio para analisar, certo? A gente comprou os expensores... Pá, tem só um bom patamar fazer isso, certo? Sim, por exemplo, acho que é na Suíça, se não me engano, tu até podes ter um Honda Turbo se aumentares apenas X% da potência original. Pá, uma coisa assim, pá, acho que a gente comprou as peças, pagou o IVA... Pois, é que tu me pagas... Pagámos o IVA da montagem, mandaste montar, pagaste o IVA da montagem, és caçado. Pá, isso é um bocado de farsola. Pá, devia haver, pá, alguém, alguma... Pá, existem formas de legalizar. Não é... É um problema. É um filme para legalizar qualquer coisa e é uma pipa de massa. Pá, portanto, eu acho que, perante os homens da lei, é um bocadinho agressivo, está um bocadinho agressivo demais, e as multas, então, são exorbitantes. Pá, os ordenados que a gente ganha, 600, 700 paus, levarmos 600 euros de multas, é pá. É um ordenado. É. E nisso mesmo não comes, nem pagas renda de casa. É pá, é muito, é mesmo, é mesmo muito. Passando aqui ao segundo, que, pronto, já, devia ser só umas, mas, prontos, o que é que a gente acha da moda dos carros a diesel terem explodido ultimamente na malta jovem? Pá, eu tenho uma opinião, que é... Pá, eu tenho uma opinião totalmente diferente, se calhar da tua. Pronto, não, o que eu acho é, que tu facilmente, por exemplo, me impizes a PD130, facilmente pões 200 cv, com uma eletrónica me impizes 200 cv, é, o chamado modificar barato, é barato. Ah, tá, mas tu, por exemplo, vais buscar outro carro, com uma eletrónica, ou com o mesmo coisa, também consegues isto, e a gasolina, por exemplo. Tá bem, mas tu não compras, por exemplo, vá, vamos ao exemplo do... É mais barato, mais barato do diesel. De um S3, tu não compras um S3, ao preço de um PD130. Ah, mas também é muito melhor. É pá, tá bem, é um carro a gasolina, é um 4, é tudo melhor, assim, mas, por exemplo, tu depois no PD130, consegues lhe meter, pera, deixa-me acabar, consegues meter 250 cv, e andas devagar, fazes 5 litros, fazes, devagar, fazes 5 litros, tu, no S3. Um S3 não, por exemplo, vamos falar, por exemplo, com o Honda, um Civic, um VTI, por exemplo. Tá bem, mas tu com, com, tu, 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 tu... Mete um kit turbo, quanto é que custa? Gastas sempre mil, gastas sempre mil paus, mil e tal paus, meu. Então, e tu para pôr uns 250 cv, quanto é que gastas no Ibiza? Sim, é, eletrónica e o turbo. Ah, e turbo, quanto é que custa um turbo e eletrónica? Não, é só, não chega a isso, eu acho que não chega a isso. É, dá para ele, e ele é mais do dobro do outro. Tá, hum, é, pá, olha, os diesels já estão fortes, os diesels já estão fortes, e depois, era o que eu estava a dizer, tu, no Honda, depois andas devagar, vás sempre andar ali nos 8 litros. Sim, gasta mais. No TDI, andas nos 5. Sim, o TDI é aquela receita base, que é... Funciona bem, é barato. É, tens ali mil e tal paus, ou dois mil paus, e pões aquilo num canhão. E gasta pouco, no dia a dia. E gasta pouco. É um carro que é moderno, é moderno, é mais confortável, mais bem construído. Confortável, o Ibiza não é confortável. Mas é mais confortável que um carro de 92, não estamos a falar dos VUVTi. É muito, ou melhor, confortável não é a palavra certa, é mais evoluído. Mais recente. Mais recente, ar-condicionado, climatrónicos, direcção assistida... Mais moderno, não é nada. Pá pá, viras a direcção com o dedo, pá. Exato, sim. Por exemplo, andas num G40, num XSI, é pá, isso não. G40, metes a mão de fora assim, sentado aqui. Estás a comparar essas cenas, não é? Estás a comparar um carro, gastar mil euros num carro da era 92, 95, 98... Sim, não se pode comparar, não é assim. Ah, eu acho que um TDI, mesmo que seja o 6K, ou o 6K2... Não, mas o 6K, por exemplo, já é o VP. Prontos, mas tu num VP de 110, hoje em dia já metes 220, 240 cv e gastas 5 vitas de andar devagar, meu. Ah, tá bem, imagino, e gastas quanto para pôr 220 cv num VP? É pá, não gastas muito, meu. Não gastas muito. Não gastas muito. Por exemplo, imagina, tu num Honda a quereres manter atmosférico e a pôres mais 60 cv atmosférico... Então, mas chegamos, uma eletrónica... É pá, não é fácil, ó Gil. Não é fácil. Vens ali 190 cv, que cavalo para aí a 220 ou 230 do TDI? Tá bem, mas no TDI tens a facilidade. Ah, pois. Estás a ver, chegas, pronto, um bom, e... Sim, pois há aquele, a pressão no turno, pronto, um gasto... Estás a ver, tens turbo, ficas com baixas. É um carro com caixa de 6, ficas com velocidade. É um carro dividido. Tu já tiveste um. Sim, sim, já tive um 6L. Carregado, não tiveste um 6L com... 200 e pouco. É um carro que sai bem de baixas, é turbo. Sim, sim, é engraçado. Velocidade. Velocidade, mandas-lhe a 6L, o carro anda bem de velocidade. Sim, bem, mais ou menos. É pá, anda fixe, meu. Sim, faz uns 240, 250. Pá, e na minha opinião, respondendo à pergunta, a malta alinha muito nesses carros por causa disso. Tem o meu primo, comprou um 6L, até da AM, como fez na AM. Está carregadão e gastou pouco. Tem nitro e tudo. Pá, gastou pouco para o carro com a apetência do carro. Deve ter para aí uns 400 cv, não digo, o carro estava baratíssimo. Pronto, mas é um carro para ele, para brincar, vai. Olha, quanto é que tu gastas, por exemplo, para pôr 400 cv num K20 atmosférico? Não, não dá. Dá, 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 strokers e essas cenas, dá, dá, lá fora fazem, mas... Não, ou metes um turbo, mas um turbo, também pões numa onda e apertas logo a fiabilidade toda. Pronto, lá está. E os TDIs, nesse, respondendo agora, assim, respondendo à pergunta, porquê que a malta jovem adere tanto, fiáveis, mexe barato, há material em todo o lado, sim, há material em todo o lado, o carro é moderno, é económico. E há muito, cá em Portugal há muito. Fica, pá, e é easy, é, é aço, aço easy. E, depois, ficou aí, parece um comboio. E, depois, sim, ficou aí a apitar. A mandar choco. A mandar choco. Bem, eu, quando tinha... O teu mandava choco, o teu mandava pué. Mas, pronto, era jovem. Até que estava, agora não, raro que é passar despercebido. Bem, malta, está abordado, já sabem, o próximo ROTOC, já sabem, comentam, o comentário com mais likes e com mais respostas, é, pá, quieto, estás tanto nervoso já, onde é que tu vens? É para meter aqui. É, é racing, é racing. O comentário com mais likes e com mais respostas, é o que a gente, a gente não, neste caso, se calhar já vou ser, eu, se o Júlio vem comigo, a gente faz os dois, com o homem agora quer é aparecer, com o homem agora quer é aparecer. Fica aí, boy, um grande abraço e um grande gás. 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 Gás.